Eu sou a reta e sou a curva, a mão esquerda e a direita, o verão na praia do Pina e a chuva que adoça o caju, sou a revolução que não houve, as dúvidas da certeza e a alegria das dúvidas, sou o pai, sou o filho, o vento que anuncia tempestades, o raio que corta o céu ao meio do meio da tarde, sou o martelo agalopado, entidade de corpo fechado, sou neto na nova medida e a bandeira de São João, sou elefante pitombeiras, sou o galo da madrugada, sou o barulho da feira e o som da procissão, sou o amarelo de Nossa Senhora e o azul de Emanjá, sou calmaria sem vento, sou selva de pedra, cimento, relva plantada no chão, sou o tudo e sou o nada, o silêncio e a batucada, sou o sul e sou o norte, faca cega e navalha de corte, eu sou o fogo da vida, eu sou o sopro da morte.